Os nascidos em abril começam a receber amanhã o auxílio emergencial. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o presidente da Caixa reforçou que as pessoas só devem ir a uma agência do banco se tiverem o aplicativo Caixa Tem bloqueado. Neste começo, alguns celulares Caixa Tem estão bloqueados. Por quê? Em especial nos celulares pré-pagos, quando as pessoas estão mudando, mudaram de telefone, existe esse bloqueio para reduzir fraudes. Agora, o que a gente pede? Primeiro, não precisa chegar cedo, porque nós atendemos a todas as pessoas. Basta levar um documento de identidade e o desbloqueio demora cinco minutos. Além disso, como são por mês de nascimento, quem vai receber lá no final do mês não precisa ir agora. Por quê? Porque você só pode consumir na internet, pagar contas, depois que o dinheiro for depositado na sua conta. E hoje é o último dia para quem teve o auxílio emergencial negado fazer a contestação. Mais informações em cidadania.gov.br. e barra auxílio.